Sala cheia, como antes, só depois da vacina. A ideia da Secretaria de Educação é de que só um terço dos alunos tenham aulas sentadinhos na carteira em 2021. E esses 30% vão se revezando de 15 em 15 dias, durante o ano todo, se for necessário. O retorno nas escolas está previsto para o dia 25 de janeiro. Os estudantes vão ter de usar máscaras e os colégios serão preparados para evitar a propagação do coronavírus. O COI já nos liberou 30%. 30% está liberado das escolas. Agora, eu dependo muito do parecer do COI. Eu vou trabalhar em cima dos dados da Secretaria de Saúde. O governador já determinou que se respeite a ciência, que se respeite a Secretaria de Saúde. Ou seja, hoje está liberado 30%. Se amanhã os casos de Covid aumentarem e a vacina ainda não vai chegar, pode ser que a gente tenha que diminuir esse número mesmo. A boa notícia é que a merenda escolar volta no ano que vem até para os alunos que vão ficar em casa. A má notícia é que o conteúdo que não pôde ser aplicado este ano vai ser ensinado junto com as matérias de 2021. Ou seja, professores e estudantes vão ter trabalho dobrado. A Secretaria de Educação diz que alunos de séries específicas vão ter prioridades nas aulas presenciais e também aqueles com mais dificuldade de acesso à internet. A princípio virão os estudantes das pontas dos níveis, como terceira série do ensino médio, nono ano do fundamental e quinto ano. E também os alunos que não tiveram acesso às aulas remotas, mas que também não tiveram acesso a outra modalidade que ficaram muito afastados das atividades. As escolas particulares também voltam no ano que vem em sistema de rodízio, com aulas presenciais e remotas. Inicialmente só com 30% dos alunos em sala de aula. Mas tudo pode mudar se a situação da pandemia piorar ou melhorar.